Antes, eu já tinha feito um cursinho mesmo aqui na região. Aí, estava trabalhando já, fazendo algumas manutenções. Só que, aí, num mês, às vezes eu pegava umas três, mais ou menos. Depois que eu fiz o curso, aí melhorou muito. Fechei até um contrato com a prefeitura daqui da região. Aí, assim, estou com bastante serviço, graças a Deus, agora, depois do curso. Estou fazendo limpeza e instalação. Estou cobrando na limpeza, em média, 150. Ainda não tenho a bolsa, aí eu faço desinstalando, né? Aí, eu faço duas por dia, mais ou menos. E, na instalação, dependendo da máquina, até 500 reais. Por semana, eu estou fazendo umas três, mais ou menos. Depois do curso, abriu as portas, né? Melhorou bastante. Estou fazendo duas manutenções por dia, né? Três instalações por semana. Então, é um faturamento bom aí. Estou faturando, em média, depois do curso, estou faturando, em média, 10.500 reais. Eu quero agradecer o Fábio por ter conhecido ele, né? E agradeço a oportunidade. No começo, eu estava muito em dúvida, mas com os depoimentos dos demais colegas aí que fizeram o curso, eu consegui estar fazendo a compra do curso e não me arrependi, não. Graças a Deus, até agora, só tem melhorado. As portas estão se abrindo e vai melhorar ainda mais. Quem tiver em dúvida, pode confiar no professor Fábio. É nota 10, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.